Que medo da fala do governador que eles têm aqui, né? Impressionante. Eu ia começar a fazer a pergunta da divinência. Pessoal, hoje o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, veio à CPI do MST, que eu sou vice-presidente, pra dar o seu depoimento, pra falar sobre as origens do movimento, sobre a experiência histórica que ele teve com o movimento, sobre como ele viu que o MST utiliza as pessoas como massa de manobra pra obter as suas vitórias políticas, né? E o governador falou com muita propriedade, falou com muito conhecimento, né? Pra quem quiser depois acompanhar todo o seu depoimento, a sua etiva na CPI, ele traça assim perfeitamente um histórico que ele estudou e que ele viveu. E isso incomodou muito os parlamentares do governo, que chearam, que espernearam, que enfim, fizeram a maior furdunça, a maior bagunça, foram chamar ele de assassino, foram chamar ele de genocida, foram xingar ele de tudo quanto é coisa, porque estavam incomodados com tudo aquilo que seria incorporado no relatório da CPI. Naturalmente, se tem uma pessoa que viveu, que estudou e que mais, vai apresentar provas de tudo aquilo que disse, isso instrui o nosso processo, a nossa CPI. Aí você pode perguntar, pô Kim, por que você não falou nesse momento? Eu não falei nesse momento porque era um convidado nosso, né? Era um convidado que tava lá pra dar um depoimento, pra demonstrar como o MST surgiu e como ainda age de maneira criminosa. E nesses momentos, interessa mais, né? Há momentos de falar, mas há momentos importantes em que você precisa, inclusive eu trabalhei pessoalmente pra acalmar alguns deputados, pra fazer com que eles abrissem mão de tempo de fala, pra que a gente pudesse ouvir mais o governador, instruir mais o relatório da CPI e dar mais peso ao inquérito final, ao relatório final, que é o que a gente entrega pro Ministério Público, pra daí o Ministério Público entrar com uma investigação, pedir uma prisão preventiva, pedir uma condenação, apresentar uma denúncia. Enfim, este relatório precisa estar robusto. Então há momentos na CPI que é melhor você não falar e deixar o curso da CPI pra você robustecer o relatório. Agora, eu quero enfatizar aqui uma postura absolutamente, primeiro, não civilizada por parte das esquerdas que queriam tumultuar porque estavam incomodadas com aquilo que o governador trouxe, mas pra além disso, quando veio um casal de pessoas humildes, ex-MST, eles também causaram o mesmo tumulto e aí caiu o véu, caiu a farsa de defensores de pobres, de defensores de oprimidos, porque quando ex-MST dão um depoimento dizendo que foram ameaçados, que foram escravizados, que tinham um mercadinho, que eram um monopólio, que vendia coisa a quatro, cinco vezes o preço, aí esse pobre pra eles não interessa defender, só interessa defender o pobre que é liderança de movimento, o pobre, né, que é liderança de movimento organizado, que utiliza os outros como massa de manobra pra fortalecer as estratégias e o movimento do partido, né. Então, foi isso, esse foi o resultado da comissão de hoje, vocês vão ver imagens sobre isso e a gente continua com o nosso trabalho firme na vice-presidência aí da CPI do MST. No decorrer de todos esses anos, o MST deveria ter aprendido um pouco de que realmente nós vivemos numa democracia e é inaceitável as pessoas quererem impor suas vontades acima daquilo que a lei determina e delimita como parâmetros de convivência entre nós como cidadãos brasileiros. É isto que nós precisamos de entender, que as pessoas não podem se intitular como se fossem protetores dos pobres e dos desassistidos. Isso é falso. Dizem que certa vez um grande estadista chegou e recebeu um outro que realmente vivia no populismo e coordenado pelo marxismo e ele dirigiu-se ao primeiro-ministro da Alemanha e disse até o final do meu mandato eu vou acabar com todos os ricos no meu país. E o primeiro-ministro alemão disse a ele e eu até o final do meu governo vou transformar todos os alemães em pessoas ricas e capazes de serem independentes de governo. Este é o sentimento, é o princípio maior, é levar dignidade, oportunidade e emprego. Não tem nada mais que seja o uso do cidadão como massa de manobra do que essa tentativa de querer se rotular defensor de pobre. Defensor de pobre é quem usa a estrutura de governo para dar dignidade, educação de qualidade, segurança, condições sociais, se eles poderem viver e poderem ter salário digno. Eu comemoro no meu estado, não é o número de pessoas que estão dentro dos programas sociais, não. Eu comemoro em Goiás, é o número de famílias que eu tiro da condição de pobreza e os coloco na condição de produção de renda. Essa é a realidade que se busca. As invasões foram usadas em muitos estados, primeiro, para ser ali ponto onde nem a polícia podia entrar, aonde as pessoas que faziam tráfico de drogas se resguardavam nesses falsos assentamentos, de ocupações que eram feitas, para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes... Por favor, estou falando, por favor, estou falando, estou falando. Ainda não tem, não tem. Eu comecei às 15h15, então ainda tem mais 10 minutos para concluir. Eu conheço o regimento, eu conheço o regimento. Então, eu conheço o regimento, conheço o regimento. Tem meus 20 minutos. Então, nós não podemos admitir que essas pessoas venham aqui dizer que eles ali estão cuidando de pessoas pobres. Pelo contrário, depoimentos que estiveram aqui nessa casa, onde as pessoas mostraram que são escravizadas dentro do sistema desses assentamentos em muitos lugares do nosso país. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados quatro trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria. E que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental, para agradar seus familiares. Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina, no estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhão. Talvez os deputados... Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Isso significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários, que executam o trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária. O senhor diz que conhece as leis, mas conhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigada. Deputada Sâmia, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu vivi durante muitos anos nessa casa. E eu sempre debati com argumentos, está certo? E, sinceramente, quando se leva para um lado o pessoal, aqui você tem que entender que nós aqui... Por favor, eu ouvi, Vossa Excelência. Ele está respondendo, deputada. Eu ouvi, Vossa Excelência. Respeite a fala dele, deputada. Eu ouvi, Vossa Excelência. É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder... E é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar... Veja bem, tanto não tem argumento para refutar, que se você for no meu Estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o Estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda, e tinha você como deputada federal, vivo na miséria. Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia... Por favor, Sr. Presidente. Vamos escutar a resposta. As perguntas são feitas, aceitem a resposta. Respeitem a fala do nosso convidado. Deputada, a senhora precisa esperar a fala dele. A senhora precisa esperar a fala dele para que respeitem a sua fala. Obrigado, consiga. Realmente, eu cheguei hoje ao meu oitavo mandato e não tem nada que me desabone, está certo? Eu jamais iria, com toda a minha condição de ter estudado, de ter me especializado, eu iria, jamais na minha vida, caminhar pelo caminho da facção do MST, que é do crime. O meu é do debate, o meu é da inteligência, o meu é do argumento, o meu é do resultado. Está bem? Muito obrigado. Viu, governador? O senhor generalizou que o MST é uma organização criminosa. Foi infeliz a sua fala. Sr. Presidente, gostaria que respeitasse o favor e recuperasse o meu tempo. Deputado, por favor. O senhor mesmo falou que generalizar não é prudencial. O deputado Assânia faz uma fala em relação a um grande empresário da indústria química, que foi doador da sua campanha, e depois ele foi aqui indiciado na CPI do narcotráfico. Isso aí não dá direito ao processo final fazer nenhum necus causal com vossa excelência, porque tem o transitário julgado, a ampla defesa. As declarações do ex-senador Demóstico Torres, que o senhor conhece bem, que disse que por três vezes o bicheiro Carlinho Cachoeira financiou a sua campanha. Isso também é motivo de debate nessa casa. Então, é por conta disso que a gente não pode fazer esse debate. O debate é o mérito da questão agrária. E eu sou contra fazer essa nominata. Então, eu queria fazer aqui, logicamente, nós fomos colegas, tivemos várias divergências, mas manter o alto nível, que essas duas falas que eu fiz, elas não serão motivo de um debate dessa casa. O senhor faz todo um processo do seu governo, que tem ações exitosas, mas é preciso registrar que é o Estado, por três anos consecutivos, o mais violento contra as mulheres no Brasil. Vamos ao debate, governador Caiado. E o que o senhor acompanhou? Quem mais subsidiou a agricultura no Brasil? Lula, mais de 10 bilhões, enquanto Bolsonaro, em torno de 6 bi. Com o presidente Fujão, ligado aos milicianos, houve uma queda de 77% na exportação. Quem mais financiou a agricultura para os pequenos? Com o governo Fujão, houve uma redução de 29,6%. Quem mais financiou o número de contratos? Governo Lula. Esse é o debate. O senhor teve contradições com a parcela do agronegócio terrorista, que invadiu no dia 8 de janeiro, depredou o Supremo Tribunal Federal, quebrou o Palácio do Planalto, porque também esse segmento do agronegócio terrorista, de vândalos, que queria questionar o Estado Democrático de Direito, a democracia, ele não teve aval, inclusive de vários partidos, que V. Exª representa. Então, vamos, sem dúvida nenhuma, qualificar o debate, encontrar alternativas. Quando sai o debate do CNPJ e vem para o CPF, é muito perigoso. Até porque eu acabo de receber aqui, dos familiares do Xande Negão, que faleceu a semana passada, que nunca na vida teve qualquer ação contra ele. Nunca teve nenhuma condenação judicial a ele. Julgamento inquisitivo é algo deprimente. dizer que esse cidadão está envolvido no narcotráfico, sendo que não tem nenhuma condenação judicial, você atacar a honra de uma pessoa que já faleceu, nem direito ele tem de vir aqui se defender. Então, quer dizer, e nunca teve uma ação contra ele. V. Exª também precisa ter mais respeito para comigo. Respeito. Eu nunca lhe dirigi, V. Exª, de maneira desairosa. Está bom? Nunca defendi V. Exª de maneira... V. Exª, calado o que eu estou falando agora. O tempo é meu. Calado o que eu estou falando agora. É calado aqui, porque eu estou falando agora. Está bom? Então, você sabe que eu estou lhe respondendo. Está bom? E você deve ter ligação com o Marrocarim Cachoeira. É você. Está bom? É você. Está bom? É você. Que não tem argumento para poder discutir. Rapaz, você... Rapaz, é que... Deputados... Chega de ser bobo. Deputados, vamos... Vamos respeitar a fala. Rapaz, que... A fala está com o convidado. Você não vem para o debate do MST. Você desviou o foco, porque você não tem argumento. Você vai discutir outro tema, porque o tema que eu fui convidado para debater foi sobre o MST. Você veio para a pessoa física. Você fez aqui com ilações, calúnias e mentiras. Está certo? E V. Exª não tem direito de se dirigir aqui a mim, não. Está bom? Está certo? Calim Cachoeira é a relação sua. Está certo? financiado, era o PT lá de Goiás. Está bom? Viu? Me respeita. Nunca tive ligação com bandido. Atenção. Eu vou... Atenção. Porque eu derrubei as facções sua. A bandidagem. Não, mano. Porque eu derrubei a bandidagem toda. Por isso que eu ando blindado. Porque quem anda com carro livre no município, no seu estado, é porque é coniveiro com a bandaleira. Está encerrada a sessão. Não, mano.